Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como baixar e usar o aplicativo Udemy no celular. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Vamos acessar o aplicativo Play Store. Na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome Udemy. É esse nome aqui, esse aplicativo. Pessoal, esse aplicativo está com uma avaliação de 4,6 estrelas, uma classificação muito boa, lembrando que o máximo é 5, a classificação dele é livre e ele tem mais de 10 milhões de downloads. Tem bastante download aí. Esse aplicativo é uma plataforma de cursos online, tem muitos cursos que essa plataforma oferece, entre eles está aí cursos de programação, desenvolvimento, cursos do Java, negócios, marketing, desenho, fotografia e muito mais. Você vai estudar offline, fazendo o download do curso, do material. Consegue estar acessando ou com a internet ou sem também. Você pode estar aumentando a tela e colocando na sua televisão através do Chromecast. Também pode estar arrumando a iluminação, deixando no modo escuro, modo claro. Você diariamente recebe lembretes, vou mostrar aqui para vocês, lembretes aí das suas aulas, para você não se esquecer de entrar no aplicativo, né? Aqui seria a página inicial, aqui alguns temas de cursos, aqui inclusive. Aqui está mostrando como seria o currículo do especialista ali daquele curso, né? Mostra o total de alunos que ele teve, avaliação. Então, é o currículo ali desse profissional, os cursos que ele está instruindo, né? Aqui você consegue estar vendo também aí o seu desenvolvimento, né? Baixando o material. E você tem os lembretes, né? O lembrete aqui que você recebe todos os dias para você sempre lembrar de acessar o aplicativo e estudar. Aqui são alguns exemplos de curso que ele oferece, que está no modo escuro, inclusive. Aqui tem alguns cursos de programação do Java, curso de fotografia também. E aqui seria o início ali do curso, né? Quando você vai iniciar, tem introdução, explicando como funciona e muito mais. Um aplicativo bem leve aí de você estar baixando, né? Não ocupa muito espaço. Ele é bem simples aqui o design dele, né? Para você estar aí tendo muita tranquilidade para você estar utilizando ele. E para você baixar esse aplicativo no seu celular, você vai clicar em instalar. E ele vai ser baixado aí para você. Baixei o aplicativo e você vai clicar em abrir. Olha só. Aqui tem algumas informações, né? Vamos passar aqui para vocês verem. Você vai clicar aqui em entrar. E olha só. Você pode estar entrando aqui, acessando ou criando a sua conta, se você é novo, né? Então, aqui embaixo está escrito assim. Acaba de chegar por aqui. Cria uma conta. Você vai clicar em criar uma conta. E você vai se cadastrar. Seja usando o seu e-mail. Um e-mail diferente. Ou você pode estar usando o seu e-mail do Google, né? Vou colocar o e-mail do Google. Quando você clica no e-mail do Google, ele vai aparecer os seus e-mails que estão disponíveis aí no seu aparelho. Você vai escolher um, né? Que é esse exemplo aqui. Escolhendo um, você já vai estar acessando, né? Você vai criar aí a senha para acessar o aplicativo. É muito simples, né? Como vocês viram aí o acesso dele. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe aí para vocês esse aplicativo bem bacana, né? De cursos aí. Nós sabemos que nessa era atual, né? Está tendo muitas vagas aí para essa área de programação, desenvolvimento. Então, vale a pena você dar uma olhada, se especializar cada vez mais para esse mercado crescer cada vez mais e você estar ali incluído nele também. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Eu aguardo vocês aqui na próxima semana. A gente está com uma sessão de vídeos sobre educação, né? Tem uma playlist aí, muitos vídeos sobre alfabetização, seja ali na parte infantil. Tem muitos vídeos para o ensino médio, concursos, ENEM. Então, vale a pena dar uma olhada aqui no canal, tá bom? Fica de olho aqui para você não perder nenhum vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!